Choque de fofoca, está começando mais um vídeo Eles já decidiram o nome da Baby A Vitube e o Eliezer decidiram qual será o nome da primeira filha do casal Lua, o casal já alterou inclusive o nome do usuário do perfil da Baby lá no Instagram Que fofura, confira o vídeo e assiste até o final que ela respondeu algumas perguntas O nome dela é Lua e a gente escolheu esse nome primeiro porque a gente queria um nome forte A gente queria um nome diferente, a gente queria um nome curtinho Lua significa iluminada, corpo celeste também Mas a palavra iluminada representou muito pra mim e pro Elie Porque é isso que eu quero que a minha filha seja e transmita pras pessoas Luz E é isso O nome dela vai ser Lua E a gente sabia esse nome, a gente escolheu juntos esse nome há muito tempo já Porque um dia eu e o Elie estávamos no carro viajando E aí eu virei pra ele e falei assim Vou parir agora Olha a pressão que eu fiz no menino Vou parir agora Vou ler uma lista de nomes de menina e de menino pra você E você vai me falar um só de menina e um só de menino e eu vou falar um também E a gente vai escolher caso fosse agora Aí o que aconteceu Oi gente, vamos pra tour Primeiro que eu vim aqui contar pra vocês qual o nome da nossa filha, da minha filha e do Elie A gente sempre soube qual seria o nome se fosse menina ou menino Mas a gente queria contar em um momento especial Até porque nossa revelação era sobre BBB Que era o BBB, não era o nome da menina ou do menino como normalmente fazem Então a gente queria contar em algum outro momento Mas no fim eu, curiosa, Fifi, fui ver com os meus contatos no Instagram se tinha algum arroba pro nome dela Pra quando a gente fosse alterar E nessa brincadeira acabou alterando mesmo o nome dela Então vocês já vão ver porque o arroba já alterou Então eu vou contar aqui pra vocês porque eu quero que vocês saibam mesmo Ouvindo de mim, do Elie, o porquê que a gente escolheu esse nome pra ela Qual é o nome dela E não só vendo o arroba ali alterado Então a gente já vai contar pra vocês Ia demorar um pouquinho mais, mas foi agora Então vamos lá O nome dela é... Vou contar agora, calma aí Gente, os comentários de vocês no vídeo que eu postei agora Estão deixando meu coração quentinho Porque assim, é o que o Elie sempre me fala Amor, quem tem que gostar do nome é a gente Não se preocupa com o que as pessoas vão pensar Mas a gente quer que as pessoas gostem também, né Ou pelo menos achem forte, diferente Enfim, e os comentários assim de vocês Falando que é um nome lindo Tem muitas mães falando Ai, queria pôr na minha filha Vão achar que eu tô te copiando Gente, o nome é uma coisa muito pessoal Muito forte E eu tô muito feliz com os comentários de vocês Obrigada por abraçarem minha filha Minha pequena lua Nossa, pequena lua E eu tô muito feliz, de verdade mesmo E agora posso contar pra vocês O quão emocionante foi pra nós dois Mais do que o normal O discurso do Tiago Porque ele fala da filha dele que chama a lua E na hora que ele fala sobre ela Não dá pra vocês verem o Ash na live E muito menos sentiu o que a gente sentiu Mas eu e o Elie, a gente se arrepia inteiro E aperta a mão um do outro Porque naquele momento a gente não sabia que era menina ainda Então caso caísse a tinta e fosse uma menina Ele tava fazendo um discurso falando Sobre o nome que a gente também escolheu pra nossa filha Então foi muito especial Porque ele falava Eu vi minha filha lua crescendo Eu vi ela me chamando de pai Eu vi ela aprendendo as coisas E ele falando aquilo Sem eu nem saber que era menina ainda Eu fiquei imaginando Meu Deus do céu Ele tem uma filha Com o mesmo nome que a gente quer pra nossa Então foi muito especial naquele dia pra gente Ele tá lá Não só por conta do BBB e do discurso Mas pela história dele como pai mesmo, sabe? E aí, gente Dessa lista eu juro pra vocês Que o mesmo nome de menino E o mesmo nome de menina A gente gostou No meio do caminho a gente também gostou de Zoe Mas a gente achou que lua era muito mais a nossa cara E eu fixei com lua ele também E ficou na cabeça Ficou no coração, assim, sabe? Já imaginava Já chamando ela de lua e tudo E aí ficou lua E se fosse menina Não tem muita gente me perguntando De curiosidade mesmo Seria noa Mas então é isso O nome dela é lua Foi assim que a gente escolheu Foi juntos Foi muito rápido Porque por coincidência do destino Os dois nomes da lista que eu criei Que eram tipo uns 20 nomes que eu gostava De menina e menina Ele escolheu exatamente o mesmo nome que eu Pras duas listas Então tipo Não foi nem difícil de escolher Porque a gente escolheu os mesmos nomes E foi isso Espero que vocês tenham gostado Mas o importante é que a gente Gostou muito E a gente tá muito feliz E eu espero que ela também Quando nascer Lá dentro ela se mexe, né? Mas eu não sinto chutes ainda Eu tô naquela fase Que você começa a sentir tremorzinho Quando você come chocolate Principalmente Porque o pico de glicose aumenta Ela se mexe mais Então eu sinto como se fosse Um peixinho nadando Uma borboletinha voando Mas eu consigo sentir uns tremorzinhos Como se fosse um celular vibrando Assim na barriga E algumas mamães me falaram Que é o comecinho Que dá pra sentir ela mesmo Porque ela já tá maiorzinha, né? É... Mas chute, chute Eu não consigo sentir ainda Gente, eu fui convidada Eu ia com ele Mas quinta-feira Eu tenho um casamento Da minha mãe Que era no interior E ir pro Rio De bate e volta E aí na quinta Ainda ir pro interior E voltar Isso é muito cansativo pra mim Então eu preferi não ir E ficar aqui em casa Quietinha mesmo É... E é isso Mas eu espero que ele esteja curtindo E que seja gostoso Nada dessa menina Tá sendo normal, gente A revelação O nome é um nome diferente Tudo a gente tá querendo fazer Do nosso jeitinho E o quarto Não poderia ser diferente A gente vai tentar fazer Algo bem temático Com ideias legais E que seja Assim, um ambiente Iluminado De luz Bem lua Eu tô mostrando Porque eu gosto Eu tô vivendo o maior sonho Da minha vida Que é ser mãe Mas o lugar que eu mais Vou deixar de recordação E vou gravar mais É no meu canal Porque lá eu acho que Dá pra fazer um vídeo longo Eu tenho meu canal Como minha recordação Desde adolescente Desde criança Então eu quero ter isso lá Sabe? É especial pra mim Então eu tô gravando mais lá Sobre maternidade Do que aqui Aqui eu tô fazendo Algumas coisinhas Mas lá eu tô gravando mais Eu acho que eu tô tendo Muita sorte Porque assim Eu enjoei poucas vezes Não é algo frequente O que eu tive no começo Era cólica Que foi inclusive O motivo de eu ter descoberto Que eu tava grávida E o que eu tenho mais É uma dor de cabecinha Assim Uma dor de cabeça leve Às vezes uma enxaqueca Mas eu acho que a coisa Que mais me incomoda É a dor de cabeça E a vontade De fazer xixi o tempo todo Que é super normal Muita fome Muito sono Mas nada tipo Que meu Deus do céu Tô passando muito mal O dia inteiro Não tive isso Gente eu vou parir Eu não fico lembrando Disso não Pelo amor de Deus Medo Imagina Tô tranquila Tranquila Só vai sair uma cabeça Pela minha periquita Tô tranquilo Tô de boa Eu fiz os dois Mas A sexagem fetal Foi o O exame Pra revelação Quem pegou Meu laboratório Mandou direto Pra minha decoradora Que montou a tinta Inclusive muita gente Falou Por que não foi roxo Não foi verde Porque o tom Da tinta roxo e verde Ficou meu tom de cocô Não ficou um tom legal Ela falou Então seria rosa e azul Por conta disso Porque tem todo um processo Ali na tinta Não é só a tinta Pra ficar fácil de sair Se é lavável Enfim E também fiz ultrassom E agora Depois que passou Eu voltei lá Mandei uma foto Pra meu médico E falei E aí Você via que era menina Ou menino Ele falou Ah, eu via que era menina mesmo Então pra confirmar Eu fiz os dois Beijo novinho Ó, vamos Minivans Nossa filha vai sair como? Tau, hypada Como assim? O que que é isso? Vamos ver se eu não tem O que é isso?